Música E hoje nós estamos aqui na inauguração da loja incrível e apaixonante Sapato Mania dentro da cidade de Bitinga E hoje eu vou falar pra você que a loja está lotada Ela está servindo os coffee break, os cafezinhos, salgadinho Fora que toda a imprensa está aqui também podendo dar essa cobertura E preços incríveis E eu estou aqui também com a coordenadora Andréia E ela vai falar um pouquinho mais pra você sobre toda essa obtidão Que a Sapato Mania está vindo pra cidade de Bitinga Que está em ascensão de crescimento Olá a todos Bom, primeiro é muito bom estar aqui hoje falando com vocês Da mega inauguração da Sapato Mania Nós somos muito bem recebidos, recepcionados pela cidade É um prazer imenso E hoje nós abrimos as portas pra que seja de fato um sucesso Então, mais uma vez, muito obrigada pela recepção Lembrando que hoje nós ficamos abertos até 19 horas Com preços a partir de... tem preços de R$ 29,99 R$ 49,99 Olimpos R$ 99,99 Enfim, uma infinidade de descontos de até 70% Essa loja, ela foi projetada pra ter mais de 40 mil itens aqui dentro Entre calçados, departamento feminino, masculino, infantil, esportivo Acessórios Então assim, é imperdível Você precisa vir de Bitinga e região Convido vocês a vir conhecer a Sapato Mania E hoje eu tô vendo que não só pra inauguração Ela tá pronta com muita gente Você tá com uma equipe grande aqui pra poder atender todo esse público Além disso, você tem marcas, né? Assim como Arezzo, assim como Moleca Que a cidade realmente não tinha E você tá trazendo pra poder trazer essa exclusividade pra cidade Quais são as marcas que hoje você tem aqui na loja? Bom, hoje nós trabalhamos com mais de 100 marcas, tá? Dentre essas marcas, as principais no feminino é Moleca, Visano, Dakota Nós temos as Grifes, que é Arezzo Nós temos algumas, tá? Não tem como eu lembrar de todas aqui agora E nós temos a nossa queridinha, que é a Godiva Que é a nossa marca própria Então nós temos uma marca própria de calçados femininos Quando você entra na loja, na vitrine feminina É a primeira vitrine que você vê, é Godiva Então nós temos desde tênis, sandálias, rasteiras, sandálias de festa, botas, coturnos É uma linha completa do feminino da Godiva E aí no masculino nós temos Olímpicos, que é um grande sucesso Mizuno, Fila, enfim, várias marcas Aí de acessórios, chinelas Nós temos a Baiana, Ipanema, Grandene Que são os nossos super parceiros também Bolsas, nós temos bolsas a partir de R$ 89,99 Temos bolsas da Arezzo, bolsas da Godiva Da Via Marte, da Beira Rio Enfim, uma afinidade de opções Andréia, eu estou vendo assim que além de toda essa gama de marca inacreditável que você tem aqui na Sapato Mania, né? Da qual veio para a cidade de Bitinga, que está sendo muito abraçado por todo esse público aqui Quais são as formas de produção de pagamento que a Sapato Mania tem hoje? Bom, acho que esse é o nosso grande diferencial Além das marcas, né? Campeãs que nós trabalhamos Nosso plano de pagamento, nós temos os tradicionais Cartão, dinheiro, PIX, débito E nós temos também o crediário próprio Não é crediário, não é financeira Quero reforçar que é crediário próprio No crediário próprio Para quem já fez o pré-cadastro A gente fez uma ação antes da inauguração Para pré-cadastros Quem já fez o pré-cadastro É só vir aqui, inclusive, estar participando de vários sorteios Trazer os seus documentos pessoais Comprovante de renda e residência Abrir o cadastro E você já tem até R$ 500,00 de limite pré-aprovado E comprando hoje, na inauguração Você começa a pagar daqui a 60 dias Então uma super promoção Uma super ação do nosso plano de pagamento E aí fica o convite para você vir fazer o seu Olha só que bacana Só não compra quem não quer Porque condição e melhor forma de pagamento Só a Sapato Mania tem para você André, você já sabe qual é o endereço daqui? Prudente Moraes 860 Olha lá, prova de fogo agora Telefone para contato Ai, esse você não pegou Esse eu não vou lembrar Não tem problema Eu quero reforçar para o pessoal Nos seguir nas redes sociais, tá? O Insta, que é o que está bombando Fervendo lá Nós já chegamos, acho que quase 3 mil seguidores Em uma semana que nós abrimos ele É sapato Com dois T e um Sapato Mania Ponto e Bitinga Então, corre lá no Instagram Segue nós e começa a curtir Todas as nossas ações Que a gente solta várias coisas lá Não só agora em inauguração Mas depois também Faz o convite para quem quer vir E não veio ainda conhecer a loja Sapato Mania Então, a todos os ibitinguenses E região Convido de todo o coração vocês A vir conhecer a Sapato Mania É uma loja ampla Uma loja grande A Sapato Mania está no mercado Há mais de 40 anos Nós temos 27 lojas Na região Então, essa é uma loja Já ficou muito consolidada Com marcas e parceiros Muito consolidados Então, eu convido você De Bitinga e região A vir conhecer a Sapato Mania Vem fazer o seu cadastro Vem comprar com a gente Vem tomar um café Vem bater papo Vem fazer amizade Vem fazer esse relacionamento E é isso Fica um convite especial para vocês Sapato Mania A maior loja E melhor loja De qualidade de sapato Inacreditável Que estão aqui Na cidade de Bitinga Vem você também conhecer E eu estou aqui com a gerente Rita A gerente cativante Simpática Apaixonante Pronto para poder melhor Treinar a sua equipe Para atender você E hoje eu estou aqui com a Rita Que ela vai falar um pouquinho mais Qual é a sensação De estar inaugurando Uma loja Incrível Desse porte Na cidade de Bitinga Gente, eu estou muito Mas muito feliz Porque olha É uma coisa que a gente Estava esperando Mas não na quantidade Nessa imensidão A gente está muito feliz Está sendo um sucesso Eu agradeço a todo mundo Inclusive Não vem só pessoa de Bitinga Vem de Itabatinga De Itápolis Borborema Cambaratiba Está sendo um sucesso Eu sou muito grata Está todo mundo Olha só que bacana Além de você ter Toda essa preparação Para poder treinar esse time Que vocês não estão abrindo Só hoje Você está em uma preparação Já vai fazer um tempo É isso? Isso Eu estou em um treinamento Já faz alguns meses A minha equipe também A gente somos em 14 A gente também teve Todo o treinamento Toda a preparação Porque tem muitos Que não tinham experiência No varejo Na sessão de calçados Então muita gente A gente comentou isso Até lá na ternura Que a gente preferiu Contratar pessoas Que não tinham experiência Para a gente treinar Entendeu? Então o diferencial Da sapatomania Foi essa E o atendimento Com excelência Olha só que bacana As pessoas não param De entrar na frente Estão aqui Todas aqui Avorossadas aqui Para poder melhor Aqui pegar a promoção Né? Que está pronto Para poder ser levada Para a sua casa Lembrando que Sapatomania Hoje tem várias marcas Hoje as marcas Que nós temos aqui Quais são elas Um pouco? Olha Eu vou falar um pouquinho Delas Que eu não vou conseguir Lembrar de todas A gente tem Olímpicos A gente tem Visano A gente tem Via Marte A gente tem Arezzo Que é uma grife A gente tem A nossa marca Que é a Godiva Então a gente tem Várias Várias marcas Olha só que bacana Para quem ainda não veio E quer vir Qual é o endereço? É na rua Prudente de Moraes 860 No centro de Bitinga No coração de Bitinga Olha só que bacana Já tem Instagram já? Já Já tem O nosso Instagram É sapatomania E Bitinga Que lindo Olha Seja aqui Dado pelo portal Ternura Suas boas-vindas Ao sapatomania Você ainda A toda a gerência A toda a gestão Que vocês precisarem Da gente Pode contar com a gente Estaremos aqui Fazendo a cobertura Dessa loja Inacreditável Dentro da cidade de Bitinga Eu agradeço Agradeço a todos Muito obrigada Estou muito feliz Com a recepção De todos aqui de Bitinga Está sendo um sucesso E a gente vai Até altas horas E estamos esperando Aquelas pessoas Que ainda não veio Aguardo todos Lembrando Qual o horário De atendimento Hoje a gente inaugurou Às nove horas da manhã Acredito que nós vamos Até quando tiver movimento O nosso horário previsto É até às dezessete horas Mas eu Perdão Dezessete não Até às dezoito horas Mas eu acredito Que a gente vai Até altas horas Tá bom? É isso aí Sapatomania No centro da cidade De Bitinga Vem você também Venha Venha pra sapato Tchau Tchau Tchau